Bem-vindo ao canal Resumo e Novela. Quero agradecer a todos que curtem nosso canal. Clique aqui para se inscrever. E aqui para curtir o vídeo. Nos ajude a atingir 100 mil inscritos. Depois clique neste sino. Leva apenas 5 segundos. Obrigado por se inscrever e curtir nosso canal Resumo e Novela. Veja o que acontecerá nos próximos capítulos da sua novela. Solta a vinheta DJ. No capítulo 059, segunda-feira, 26 de setembro. Josué discursa para seu povo e elogia a Inat. Ruth cuida de Boã e se decepciona ao ouvi-lo dizer que ela é apenas uma amiga. Ainda muito abalada, Sama pede para passar mais uma noite na tenda de Darda. Ruth inicia um confronto interno e diz que não pode se apaixonar por Boã. Livana pede para Darda examiná-la. Kaleb aconselha Josué a esquecer Aruna. Marek se enfurece ao saber que os oficiais perderam a luta para um bando de mulheres. Tibar mente diz que Sandor morreu na batalha. Indignada, Khaleesi se levanta e deixa a sala do trono. Inesperadamente, Marek vai até o quarto da rainha e, de maneira doce, aconsola. Mara aconselha Sama mentir para Boã, dizendo que ainda está grávida. Livana se desespera ao descobrir que está esperando um filho. Ela pede para Darda não contar a ninguém. A Dara elogia o desempenho de Aruna no ataque dos cananeus. Leia gosta de ver a aproximação entre as duas. Livana se abre com Jesse que revela que está grávida. Aruna diz que contará toda a verdade para Josué. Sama concorda em mentir para Boã sobre a suposta gravidez. Livana conversa com a Lila e esconde o motivo da visita à tenda de Darda. Sofrendo com a suposta morte de Sandor, Khaleesi realiza a ritual pagão ao lado de Merodaki. Kadmo bebe na estalagem e lamenta a morte de Sandor. Rabi e Liora escutam. Merodaki entra em transe e avisa que o sofrimento alheio amenizará a dor da rainha. Aruna vai até a tenda de Josué. No capítulo 060, terça-feira, 27 de setembro. Aruna desiste de falar a verdade para Josué e deixa a tenda do líder hebreu. Khalebi o aconselha a esquecê-la. Liora e Rabi conversam sobre a suposta morte de Sandor. Josué a pede para Setur fazer uma espada para Aruna. A moça ensina alguns a fazer esparadara. Alguns dias depois, Josué reúne todos e elogia a bravura das mulheres hebreias. O líder entrega a espada feita especialmente para Aruna. Adara tenta confortar a moça. Aruna pergunta quem é seu verdadeiro pai. Mas a cananeia desconversa. Leia conversa com Samara e diz que é preciso pegar informações sobre Aruna com Adara. Khaleesi chama Tupac e diz já saber como amenizar sua própria dor. Adara pede uma massagem nos pés para dar informações sobre Aruna e Josué. Kemuel chega e se espanta ao ver Leia massageando Adara. Khaleesi sugere que Marek promove um torneio de luta onde o vencedor receberá Rabi como escrava. O rei gosta da ideia. Adara conta para Leia que Aruna e Josué estão separados. Marek ordena que Kadmo vai até a estalagem para buscar Rabi. Tibar se entrega aos braços da prostituta no prostíbulo. Josué se abre com Elói e fala sobre a atitude de Aruna em terminar o namoro. Ele avisa que irá procurá-la para descobrir o motivo. O líder hebreu pede autorização a Kemuel para conversar com Aruna. O pai de Samara pede para Adara vigiar a tenda enquanto Josué conversa com a moça. No capítulo 061, quarta-feira, 28 de setembro, na estalagem, Kadmo chega e avisa que precisará prender Rabi. Tibar ordena que o oficial largue sua amada. O soldado avisa que está cumprindo ordens do rei. Desolado e impotente, o comandante observa Rabi ser levada ao palácio. Josué insiste. Mas Aruna se nega a revelar o motivo da separação. Leia e Samara chegam e Adara se impedem de entrar na tenda. Kadmo leva Rabi, acorrentada, até o quarto da rainha. Khaleesi pede para ficar sozinha com a Meretriz. Ela diz não entender o motivo de Sandor preferir uma prostituta. Irritada, a soberana ordena que prendam Rabi na masmorra. Tibar pede para Marek libertar sua amada. Mas o rei se recusa e avisa que a moça vai pertencer ao lutador que vencer o torneio. Josué insiste. Mas Aruna chora e diz que simplesmente não pode revelar a verdade. Rabi é levada até a masmorra. Milá se desespera ao saber que a filha foi presa. Sama se preocupa ao perceber a missidade de Boão para o nascimento do suposto filho. Aflita, Samara anda de um lado para o outro. Curiosa com a conversa no interior da tenda. Josué usa a autoridade de líder e ordena que Aruna revele o motivo da separação. A moça se diz decepcionada com a atitude do guerreiro e pede que lhe a deixe só. Samara tenta puxar assunto, mas recebe um fora de Josué. Adara tenta confortar Aruna. Enquanto recolhe o maná, Livana passa mal e quase vomita. Ruta estranha a tristeza de Sama. Lila conversa com Salmão e diz saber que o irmão não gosta tanto de Jéssica. Na masmorra do palácio, Tobias admira a beleza de Rabi. Cadmo chega para buscar a Meretriz. Presa em uma gaiola, Rabi é levada à praça central de Jericó. Samara e Leia debocham de Aruna. Adara percebe e não gosta. Sama se abre com Ruth e revela que não está grávida. Josué diz para Cabelha que não voltará a procurar Aruna. No capítulo 062, quinta-feira, 29 de setembro. Caleb aconselha Josué a esquecer Aruna. Em gaiolada, Rabi pede ajuda a Tibar. Orias se sente humilhado ao ver a filha presa. No baora pedindo para Deus ajudar a irmã. Rabi também clama ao Senhor dos Hebreus. Orias chega em casa e avisa a Milá sobre a captura da filha. Ele avisa que se inscreverá no torneio para lutar por Rabi. Livana sente um enjoo novamente e Lila estranha. Leia se enfurece ao ver algumas estátuas de deuses pagãos nas coisas de Adara. Milie diz admirar a atitude do marido. Lala conversa com Livana e aconselha a filha a não se entregar para Rune antes do casamento. Farduk e Lyura lamentam a prisão de Rabi. Os lagartos tentam pensar em uma maneira de libertar a irmã de Noba. Samara diz para Leia que é preciso usar as estatuetas de Adara ao seu favor. Josué e Eleazar reúnem o povo e dão as instruções sobre a Páscoa. O líder hebreu relembra as palavras ditas por Moisés. Livana encontra Maquir e diz ter algo muito importante para contar. Groca arrasta Rabi até mas morra. Elias fala sobre a missão dos hebreus para Lila. Maquir se irrita ao descobrir que Livana está grávida. Temar diz que Pedael protegerá Nesia caso apareça algum gigante. Maquir se recusa a fugir com Livana. O guerreiro diz que Darda pode dar um jeito de interromper a gravidez. Ela se decepciona com a atitude do rapaz. Ele desconverse e diz que encontrarão uma solução. Gael diz que um gigante pode ter passado pelo acampamento. Tibar vai até mas morre e promete que dará um jeito de libertar Rabi. Boa janta com Sama, Ruth e Setur. Escondido, Tibar procura Tobias na masmorra. O comandante propõe um acordo com o hebreu. O oficial do rei pede para o guerreiro disputar Rabi no torneio em troca de sua liberdade. Nesia chama Pedael e diz que o líder tribal foi muito gentil. Isaac tem mais ombão da situação. Marek fica satisfeito com o sucesso do torneio que tornará Rabi uma escrava. Aruna se abre com a Dara e revela estar triste por não ter Josué. Acã e os filhos jantam e desobedecem as palavras de Eleazar sobre as tradições da Páscoa. Josué diz que a próxima batalha está por vir. Calesia avisa que Rabi terá o que merece. Cadmo busca a meretriz na masmorra e a leva até o quarto da rainha. Leer chama Samara e diz já ter um plano para destruir a Dara. No capítulo 063, sexta-feira, 30 de setembro, Leer diz que dará um jeito para que os hebreus descubram as estatuetas de Adara. Calesia poupa a vida de Rabi e diz que a prostituta deverá se vestir como uma princesa para despertar o interesse dos lutadores. Eleazar encontra com Josué. O sacerdote avisa que alguns guerreiros descobriram uma plantação abandonada próxima ao acampamento. Makir dá um bolo em Livana e desiste de fugir com a moça. O povo de Jericó entra no palácio para assistir ao torneio. Leer e Samara vasculham as coisas de Adara. Elas encontram as estatuetas dos deuses cananeus. Escondida, Iana observa Adara conversando com Aruna. Jéssica tenta acalmar Livana e diz que irá procurar Makir para descobrir o que houve. Marek dá início ao torneio no palácio. Alguns lutadores são apresentados por Arauto. Iana vê Adara sozinha e a aborda. Bem vestida e arrumada pelas servas da rainha. Rabi é humilhada por Calesi. Iana ameaça Adara e manda a impostura não fazer mal algum a Aruna. Jéssica disfarce e percebe que Makir não teve nenhum problema. Pedel fala sobre os costumes dos hebreus. Acã e os filhos desobedecem as ordens de Deus e zombam dos outros. Livana procura Makir e fica horrorizada com as palavras do rapaz. Ele diz não querer assumir a criança. No palácio, Orias se apresenta no torneio para tentar defender a filha. Um lutador mascarado também aparece para participar da disputa. Calesi chega trazendo Rabi engaiolada. A rainha puxa um pano e revela a prostituta bonita e bem vestida. Mara encontra as estatuetas dos deuses cananeus no forno coletivo do acampamento. Leia e Samar observam de um canto e dizem que Abrea mordeu a isca. Laila presencia Livana chorando e pede para a filha confiar nela. Aralto dá início às lutas. Farduk e Lyura lamentam a situação de Rabi. Laila diz a Livana que apressará o casamento da filha com Rune. Grok também luta na disputa por Rabi. O carcereiro vence o primeiro combate. Mara corre para avisar Josué sobre as estatuetas encontradas. Orias luta bravamente para salvar a filha. Mas perde o confronto. Enjaulada, Rabi chora desesperada. Angustiado, Noba sofre sem notícias da irmã. Josué a pede para vasculhar em todo o acampamento em busca do intruso cananeu. Os hebreus procuram por todas as tribos. Acã diz que eles seus filhos devem começar a busca falando com Mara. Fonte, A Terra Prometida. Novela da Record. Resumo dos próximos capítulos. Vem por aí. Acã diz que Mara pode estar acobertando cananeu. Tobias vence sua luta no torneio. Mareka anuncia que a grande final da disputa acontecerá na manhã seguinte. Grok prende Rabi na masmorra. Salmon sonha com a meretriz. O guerreiro pede adeus para esquecer a moça. As frutas guardadas pela família de Acã começam a apodrecer. Zaqueu presencia o vilão carregando o alimento estragado e estranho. Acã diz que é preciso fingir obedecer as ordens de Josué. Contra sua vontade, ele entrega parte de seus frutos a Finéas. O Maná para de cair do céu e Inês explica que os hebreus agora desfrutarão dos frutos de Canaã. Mareka dá início às finais do torneio. Acã vai até a tenda de Ayu de questionar Mara. O vilão diz querer revistar a tenda. Tobias luta com o guerreiro misterioso. Acã e os filhos encontram uma roupa de Canaã na tenda de Mara. Arun e Adara se preocupam com o sumiço das estatuetas. Acã questiona a família de Ayu de sobre a roupa encontrada. Tobias perde o confronto para o lutador mascarado. Mareka pede para ver o rosto do vencedor. O guerreiro tira a máscara e revela ser Sandor. Calese fica incrédula. Acã manda os filhos prenderam Ayu de Mara e Iona. Mareka não gosta da reação impulsiva da rainha ao ver que Sandor está vivo. Calese manda prender Rabi e o filho de Tibar. Adara aconselha Aruna a fugir com ela. Josué e Eloy chegam à tenda de Mara. Eloy tenta perguntar a Iona sobre o que aconteceu. Mas a moça se cala. Mareka anula a ordem da rainha e ordena que Sandor fuja com Rabi. Aruna aceita fugir com Adara. Kemuel, Leia e Samara procuram pela impostora. Mas percebem que ela fugiu da tenda. Rabi pede para Sandor deixá-la livre. Mas o rapaz obriga a fugir com ele. Tibar vai até a masmorra para falar com Tobias. Otiniel diz para Buam que Josué está chamando para uma reunião. Lala conversa com Elidade e diz que é preciso apressar o casamento de Livana e Rune. Maquir lembra do fora que deu em Livana. Na frente de Izumi e Tobias. Tibar chora lamentando a ausência de Rabi. Irada. Khaleesi quebra os objetos de seu quarto. Josué pressiona Iona para saber quem guardou a roupa de uma cananeia na tenda. Pressionada. Iona diz que não tem nada a revelar. Khaleesi manda Kadmo matar Sandor e Khaleesi. Na tenda de Darda. Maquir engana Gesana e rouba uma erva abortiva. Farduk e Liora falam sobre a vitória de Sandor. Noba os lagartos vão atrás de Rabi. Enciumado. Marek vai até o quarto da rainha e ameaça. Otiniel vai até a tenda de Kemuel e avisa que foi encontrada uma roupa de cananeia na tenda de Mara. Antes de fugir com Adara. Aruna decide tentar ajudar Iona. Marek questiona Tibar sobre o reaparecimento de seu filho. Ao tentar deixar a cidade. Sandor e Raab são impedidos por alguns capangas da rainha. Mili elogia a coragem de Orias. Aflita com a espera. Adara se recorda dos momentos ao lado de Aruna. Gael procura Livano e avisa que Maquir quer falar a ela. Raab e Sandor são capturados pelos capangas da rainha. Na tenda de reuniões. Josué pressiona Iona para ela dizer a verdade. Aruna chega e diz ter algo a revelar. Sandor e Raab são salvos pelos lagartos gosmentos. Aruna surpreende a todos ao dizer que é uma cananeia. Raab e Sandor se escondem na estalagem de Farduk. Aruna explica toda a verdade para todos no acampamento. Ela assume toda a responsabilidade. Triste com a ausência de Raab. Tibar bebe para tentar esquecer a dor. A Khan grita pedindo que Aruna seja condenada à morte. Adara entra na tenda e revela a verdade. A impostora diz que roupa encontrada pertence a ela. Maquir finge estar arrependido e serve o chá abortivo para Livana. Adara se explica para os hebreus e Aruna diz ter ajudado a mulher. Livana percebe a má intenção de Maquir e dá um tapa na cuia com o chá. Ele nega. Mas a moça diz que o rapaz é um monstro. Maquir então avisa que não vai deixá-la ter a criança. Adara revela não ser a verdadeira mãe de Aruna. Escondido, Rune observa a conversa entre Livana e Maquir. Ele descobre que a moça está grávida. Josué anuncia a prisão de Adara. O líder avisa que a cananeia ficará detida até que se decida sua pena. Maquir humilha Livana. Rune sai do esconderijo e se revela. Ele chama o filho de Aniel desdesprezível. Na estalagem, Tibar pede para ser consolado por Liora. O comandante leva a prostituta até o quarto. Sem alternativa, Rab e Sandor se escondem embaixo da cama. E aí E aí E aí E aí E aí